Olá pessoal, boa tarde! Uma semana de muita paz para todos nós. E agora a gente vai conferir como foi o show do Leonardo de ontem em Cotia, São Paulo. E a filha dele, a Jéssica Beatriz, compareceu, gente, fez presença super especial no show do pai dela, o Leonardo. E claro que ela tirou aquela foto garantida, né? E mostrou também para os seguidores um pouquinho de como foi o show do Leonardo. Confere só. E aqui é o momento em que o Leonardo chega perto da Jéssica Beatriz e dá um abraço nela e ela fica toda feliz. Comer doce. Ah, aquele doce de ontem estava tão bom. Faço que vontade. Bom dia. Segundão, né? Oi, bom dia, pessoal. Passando para avisar que eu só queria ir lá no Parecês agora. Agora. Comer uma sobremesa de lá. Tipo, agora. Acordei com vontade de comer. E aí A CIDADE NO BRASIL